Na semana passada, nós mostramos aqui no Balanço Geral a história de uma família de Guapó, aqui na região metropolitana, que planejou se mudar para Portugal, já tinha emprego garantido, já tinha moradia garantida e comprou passagens desse homem, Adriano Mendes Martins. Ele se apresenta e ele é um agente de viagens, só que como ele não entregou as passagens, a família não conseguiu viajar e hoje está morando de favor, já que vendeu tudo, móveis e eletrodomésticos e tudo mais. Depois que nós mostramos a reportagem aqui no Balanço Geral, choveu de novas pessoas se dizendo vítimas dele aqui na Record TV. Tem pessoas que moram no exterior, pessoas que estão morando aqui e a polícia já abriu um inquérito. Só na Polícia Civil já existem 14 denúncias registradas contra ele. Acompanhe aí comigo. Ivanilde e o irmão Alberto procuraram a Delegacia de Defesa do Consumidor em Goiânia para denunciar que também foram vítimas do agente de viagens, Adriano Mendes Martins. O prejuízo da Ivanilde, do irmão dela, de vários parentes e de amigos que moram no exterior, chega a quase 100 mil reais. Velho conhecido da família de Ivanilde, o agente de viagens vendeu as passagens para ela há 15 anos, quando ela se mudou para a Bélgica. Na época, Adriano era dono da Good Travel Turismo e as passagens foram entregues sem nenhum problema. No ano passado, Ivanilde programou a vinda dela da Bélgica para o Brasil e comprou as passagens através do Adriano Mendes. Só que, segundo ela, dessa vez ele recebeu o equivalente a 4 mil reais e não entregou as passagens. Como não deu certo, você teve que pagar quanto para conseguir vir? Sete mil e pouco. Sete mil e pouco eu tive que pagar. Ou seja, além dos 7.800 reais, mais os 3.900 que você tinha pagado para ele? Sim, para poder vir aqui ver minha mãe. Ivanilde conta que Adriano prometeu fornecer outras passagens para o Brasil quando ela precisasse. Só que, no mês passado, quando Ivanilde procurou Adriano, ele não cumpriu o acordo. E, mais uma vez, ela teve que gastar cerca de 8 mil reais para vir a Goiânia visitar a mãe, que estava doente. Ligava para ele dia e noite e mandava mensagem dia e noite. Ele só sabia me mandar áudio e falando. Ivanilde, não te preocupa que eu vou te mandar a passagem. Não te preocupa que eu vou te mandar a passagem. Confia em mim. Ano que vem você pode usar essa passagem o mês que você quiser. Então, eu fiquei esperando quando foi agora. Aí você deu um segundo voto de confiança para ele? Um segundo voto de confiança. E, no dia 25, era para ele ter me mandado a passagem. Cheguei no aeroporto outra vez e não tinha passagem. Aí teve que comprar de novo? Deu que comprar de novo. 8 mil a passagem. Então, juntando todo o prejuízo que você já teve com ele, dá em torno de quando? Uns 20 e poucos mil. De acordo com a Ivanilde, além dos 20 mil reais que Adriano deve a ela, o agente de viagens também teria enganado outros parentes da auxiliar de parque. A mãe e a filha de Ivanilde também teriam sido vítimas do agente. Alberto, que é irmão de Ivanilde, também teve problemas com o agente de viagens. Com viagem para a Bélgica marcada para agosto, Alberto pagou com antecedência 5 mil e 100 reais para Adriano adquirir as passagens aéreas. Mas ele teria desaparecido sem dar satisfação. A viagem para a Bélgica teve que ser cancelada. E eu estou aguardando terminar de resolver com ele para eu poder viajar. E a promessa era dia 25 que você iria embarcar? Isso. As passagens foram compradas para eu embarcar dia 23. Ele não cumpriu. Aí disse que ia me ligar para eu embarcar dia 25, seguindo. E tampouco cumpriu, entendeu? E estou até hoje esperando. O que ela alegava para você para não fornecer as passagens? Diz que os votos estavam cancelados, disse que tinha que devolver a pontuação, que a empresa não tinha devolvido, você entendeu? Ah, o patrão dele não tinha devolvido, você entendeu? E só nessa conversa. Ivanilde e Alberto decidiram registrar ocorrência contra Adriano Mendes Martins, depois que viram a denúncia contra o agente de viagens mostrada aqui na Record TV. Na reportagem, mostramos que o casal Paulo e Franciele, além dos dois filhos, estavam de mudança para Portugal. E através de uma conhecida, negociaram com Adriano Mendes a compra das quatro passagens por R$ 13 mil. Apesar de receber parte do pagamento, Adriano não entregou as passagens e a família do Paulo teve que cancelar a mudança para a Europa. A família, que mora na cidade de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, vendeu o carro, além de todos os móveis e eletrodomésticos para conseguir viajar. Paulo e Franciele já estavam com emprego e moradia garantidos em Portugal. E como não conseguiram embarcar, estão morando de favor na casa de parentes. O casal se emociona ao falar dos transtornos enfrentados pela família que acreditou no agente de viagens. É tipo começar do zero. Montar casa. Montar tudo de novo. Ou tentar arrumar um outro jeito de ir. Isso. O que mais a gente queria era conseguir ir. Porque a proposta de emprego que eu tinha lá ia ser bem melhor para a gente. E a gente foi frustrado. O sonho da gente foi por água abaixo. Um vazio muito grande, sabe? Uma tristeza muito grande. Porque eu nunca imaginava estar passando por isso, né? Quer dizer, o sonho de vocês acabou virando um pesadelo. O sonho dos meus filhos virou um pesadelo. Coisa que eu e mais o meu esposo, a gente lutou muito. Hoje sem casa, sem carro. Sem nada. Sem nada. Morando de favor mesmo. Na delegacia do consumidor, Ivanilde e Alberto descobriram que já existem pelo menos 14 denúncias contra Adriano Mendes, que é acusado de receber dos clientes e não entregar as passagens. O delegado que atendeu os irmãos afirma que não se trata de um simples estelionato. A diferença desse caso com o estelionato clássico, quando as pessoas utilizam de um artifício ardil, de uma dissimulação para falar que é empresa e receber valores e jamais atuaram como empresa nesse ramo, é que nesse caso houve, no nosso entendimento, um aproveitamento da confiança de algumas pessoas. Nós temos pessoas lesadas aí em quase 100 mil reais que já contrataram essa empresa anteriormente. Então houve, no nosso entendimento, no primeiro momento, um abuso de confiança e isso será investigado. A má fé, aproveitando a confiança de alguns clientes que já haviam contratado anteriormente, porque o volume de pessoas reclamando chama a atenção e isso robustece a tese do estelionato e não apenas de um contrato não cumprido. Um levantamento feito pela Polícia Civil mostra que existem denúncias contra o Adriano desde 2015, mas foi em 2022 que o número de denúncias aumentou. O que chama a atenção nesse caso é que quase todas as supostas vítimas já conheciam o Adriano. Compraram passagens e pacotes com ele em outras oportunidades e deu tudo certo. Só que dessa vez, eles compraram, pagaram pelas viagens e não receberam os bilhetes. Isso gerando prejuízos e transtornos para os clientes da agência. Alberto só conseguiu receber parte do dinheiro depois que procurou a família de Adriano Mendes, que mora no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Eu fui na casa dele, falei com o pai dele lá e o pai dele disse que não sabia dele. Eu tirei o carro da porta da casa do pai dele, andei duas quadras pra frente e ele me ligou, que o pai dele tinha falado que eu tinha ido na casa dele. Ou seja, o pai tem contato com ele, né? Com certeza, porque eu fui lá e logo em seguida ele me ligou, né? E daí foi quando ele começou a me pagar. Me pagou 4.100, me deve mil e daí pra cá acabou. Sumiu, o contato dele não funciona. Só um e-mail, você manda mensagem e ele responde quando ele bem quer. Vários goianos que moram no exterior também procuraram a Record TV para denunciar que foram vítimas do agente de viagens Adriano Mendes. Fernanda mora na Bélgica há 10 anos e no mês de março decidiu vir ao Brasil. E como já tinha comprado passagens na agência de Adriano no passado, decidiu fazer contato com ele novamente. Esses prints mostram parte das negociações para que o dinheiro fosse transferido para a conta de Adriano. Para conquistar a confiança dos clientes, o agente de viagens encaminhava imagens das reservas de passagens aéreas. Nesse áudio, Adriano garantiu que estava até fazendo o check-in. Meio que já estou puxando o voo de vocês todos aí, entendeu? Para já fazer o check-in e deixar tudo pronto, tá bom? Fernanda diz que pagou 6.200 reais por duas passagens para ela e a filha ida e volta da Bélgica para o Brasil. Na data do embarque, Adriano teria avisado para Fernanda que ela não poderia embarcar. Para mim ir para o Brasil, eu tive que comprar outra passagem aqui em cima da hora na Bélgica, que custou praticamente três vezes mais do valor normal. E eu tinha falado para ele, eu falei, Adriano, eu vou comprar essas passagens, só que você será o responsável por todos os gastos que eu vou ter daqui para frente, porque eu tive um compromisso com você para o dia 28 de junho. E aí ele me ligou 11 horas da noite, falando que tinha dado problema na agência, que não ia conseguir embarcar a gente. Então, assim, para vocês virem para o Brasil e vir e voltar, vocês pagaram quanto no total, mais ou menos? Além do prejuízo dela, Fernanda afirma que indicou Adriano para outros parentes e amigos que também tiveram prejuízos. Por causa da pandemia, Adriano teria alegado que fechou as portas da empresa, mas continuava trabalhando de forma online. Pelo menos, seis famílias conhecidas da Fernanda também teriam sido enganadas pelo agente de viagens. A minha tia com a família dela, que são de quatro pessoas, um casal da minha igreja, uma família com cinco pessoas, outro casal com quatro pessoas, e meu pai, mais três pessoas que é da família dele, também foi vítima dele. Então, no total, entre amigos e parentes, você acha que quantas pessoas, mais ou menos? Ah, mais ou menos, assim, vou te falar, é família, umas seis famílias. Seis famílias. As três, outra, por exemplo, a minha amiga, ela tem cinco pessoas, ela, o marido e mais três filhos, então foi muito dinheiro envolvido. Nájila, que mora na Espanha, também entrou em contato com o jornalismo da Record TV para denunciar que foi vítima de Adriano Mendes. Em dezembro do ano passado, ela comprou passagens para ela e dois filhos virem para o Brasil e retornarem para a Espanha. Ela pagou 6.900 reais pelas passagens que não teriam sido entregues por Adriano. Quando foi uma semana antes da viagem da volta, que era 19 de janeiro, a volta marcada, que eu perguntei para ele, Adriano, cadê o localizador da passagem? Porque eu necessito fazer o PCR. Ele falou assim, que dá bem que vocês estão aqui no Brasil para ver que está tendo um problema com as companhias aéreas em relação do Covid, já era 2022. Relação dos Covid, com as tripulações, e não está tendo mais passagem. Suas passagens foram canceladas, sendo que, na verdade, nunca tinham sido compradas. E ele dizendo para mim que tinha sido canceladas. Levantamento feito pelos clientes que teriam sido lesados mostra que Adriano Mendes Martins possui várias empresas abertas do nome dele. Essa distribuidora de bebidas foi aberta pelo Adriano e o CNPJ era usado para receber os pagamentos feitos através de cartão de crédito, como ocorreu no caso do Paulo e da Franciele. No local, a informação é de que a distribuidora de bebidas foi vendida e não pertence mais a Adriano. As salas do lado, onde ficava, a AM viagens e excursões estão fechadas, mas são de propriedade do pai do Adriano Mendes. O pai do agente de viagens afirma que não sabe do paradeiro do filho, mas as supostas vítimas afirmam que toda vez que falam com o pai, o Adriano entra em contato, dando uma desculpa para não devolver o dinheiro. Adriano Mendes Martins já foi dono da Good Travel Turismo, que funcionava no mesmo endereço da AM viagens e excursões, no setor Santa Genoveva. Em 2017, Adriano foi condenado pela Justiça a pagar mais de R$ 40 mil de indenização por danos morais e materiais para um cliente da agência, que comprou um pacote para Cancún, no México, e não recebeu as passagens. No orçamento fornecido aos clientes por Adriano, consta como atual endereço da empresa dele esse prédio comercial, que fica no setor oeste, em Goiânia. Só que no local, ele apenas alugava o endereço de uma sala, que funciona no sistema de co-work, em que várias empresas compartilham o mesmo endereço. Eles tinham endereço comercial aqui com a gente, mas eles não têm sala deles aqui. Aqui é um co-work, eles estão compartilhados. Se o senhor quiser subir, eles ficam melhor. Mas eles não ficam aqui. Diante de tantas denúncias, o titular da Delegacia do Consumidor orienta quem se sentiu lesado a procurar a delegacia para registrar a ocorrência. Através do telefone 3201-1529, ou venha até a DECOM, para que possamos registrar as ocorrências, reunir o maior número de informações, a exemplo do valor dos prejuízos de cada vítima, e a partir daí, sim, finalizar o inquérito policial. Quem se diz vítima do agente de viagens, Adriano Mendes Martins, afirma que espera a punição e que outras pessoas não sejam enganadas e fiquem no prejuízo. O que é a sensação de passar por uma situação dessa, de ter uma viagem interrompida por causa de um problema desse? Ah, de frustração total, né? Porque eu tinha trabalho lá, né? Saí e pedi contra o emprego daqui do Brasil para poder viajar, para trabalhar. Aí na hora não deu certo. Tanto que fiquei sem trabalhar aqui e perdi o emprego lá. Ou seja, o prejuízo é muito maior do que esses mil reais, né? Claro que sim. E até hoje, nada? Eu espero que aconteça, que ele pague pelos atos dele, que procura uma maneira de pagar todo esse pessoal e principalmente a mim, porque é um dinheiro suado, sofrido, entendeu? E eu espero que ele me pague esse dinheiro. Eu voltei a procurar o Adriano através do WhatsApp dele, através do WhatsApp da mulher dele. Eles nem respondem. Mas, curiosamente, através de e-mail, ele está entrando em contato com as pessoas que eu entrevistei, falando, ela não dá entrevista. Não, porque senão pode atrapalhar. Eu vou pagar vocês. Adriano, então, na verdade, agora o seu problema é com a polícia, né? Repetindo aí, o contato da delegacia do consumidor, se você também teria sido vítima do Adriano, é só ligar 3201-1529. 3201-1529, esse é o telefone. Para você que nos acompanha pela Record Internacional, você pode ligar nesse número, o delegado me garantiu que pelo e-mail, ele manda as perguntas, você responde, você também pode participar dessa investigação, mesmo se você estiver aí fora do Brasil. o Brasil.